O revestimento é um elemento indispensável em um projeto de decoração. É exatamente por isso que eu estou aqui na Porto Belo Shopping, que é especialista no assunto. Ao meu lado, o João Bergami, que é franqueado da empresa, vai falar um pouco mais dos produtos que você aí de casa pode encontrar aqui na loja e deixar a sua casa ainda mais linda. Além de pisos e revestimentos, que é óbvio que a gente tem aqui, porcelanato, grandes formatos, a gente tem uma linha muito grande, uma variedade muito grande de peças decorativas. São peças que vão tornar o seu ambiente diferenciado. E nessas peças você pode encontrar vidro, resina e pedra, que é muito importante até para dar um diferencial no projeto. Exatamente. E na área das madeiras, a gente tem muito revestimento reproduzindo a madeira natural. Essa questão da sustentabilidade, esse é um projeto importante da Porto Belo, que é você ter... a maioria das madeiras nós temos ela reproduzida em porcelanato, que é muito fiel à madeira. E na hora de elaborar um projeto, o profissional tem que ousar. Mas e a criatividade? Onde fica? Fernanda Julião está aqui do meu lado para falar um pouco sobre a criatividade dela nos seus projetos. É isso aí, Anny. O processo criativo realmente é complicado e a gente tem que exercer isso diariamente, esse processo. Mas para isso a gente conta também com as inovações e tecnologia que o mercado tem a oferecer. Por isso eu também uso e abuso das novidades que são lançadas aqui na Porto Belo. E eu já fiquei sabendo que você adora as peças decorativas. É verdade. Adoro as decorativas pontuando nos espaços, que não só para as áreas molhadas, como banheiro, cozinha, área de serviço, mas a gente pode usar alguns revestimentos que podem ser usados em sala, hall, enfim. Agora, o que eu acho interessante também é a composição que a gente pode fazer com as peças clássicas, de uma forma geral, as rústicas e trabalho para a área de interiores e arquitetura. Eles conseguem abranger tanto o arquitetônico externo quanto o interiores, assim como os corporativos, atende demais. E tem uma linha rústica que me agrada demais também. E aqui eu encontro essas peças. Fora isso, é o atendimento da loja, que me agrada muito, me deixa segura, deixa meus clientes à vontade, tanto em Vitória quanto em Vila Velha. Uma equipe super tranquila, eficiente, que me dá total suporte. E é interessante a gente destacar também o pós-venda que a loja faz com o profissional e seus clientes no todo. Sem dúvida. Pós-venda é fundamental. Sem isso a gente não volta. Nem o especificador, nem o cliente.